Olaaaa! Eu sou o Lá, eu sou o Lá, eu sou o Lá, eu sou o Lá, mmmm, mais um vídeo, dê, 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 dê. Produtos vendidos dos irmãos Neto na internet. Se você entrar nesses sites da VSS Mercado Livre, OLX, Enjoei... Fala outra aí, pra poder... É... eBay... Tem... Combra aqui... Isso, esses troços todo aí... Se você procurar por Felipe Neto ou Lucas Neto ou Irmãos Neto, você vai encontrar cada coisa. Mas cada coisa, que é o que a gente vai ver aqui nesse vídeo agora. Então se inscreve no canal, vambora! Se inscreve aqui embaixo, clica no botão Inscreva-se. Pra sua vida ficar mais feliz, mais alegre, confere se o YouTube não tirou a sua inscrição sozinho, que ele tira às vezes, hein. Vê aí se tá aparecendo o botão Inscrever-se. Clica nele, e vamo lá. Começando com a lista interminável de falsificações do boneco do Lucas Neto. Ah, é tanto, mas tanto boneco falsificado. Que a gente dá pra fazer um vídeo aqui abrindo todos. Dá pra comprar oito milhões de diferentes versões, ó. Esse aqui, por exemplo, é o Lucas Neto. V... Tá magro, né? Bem magro. Esse aqui ele vai gostar até. É? Eu vou até mandar pra ele. Aí, Lucas. Tá magrinho, hein, moleque? Caraca, cara. Que coisa mais horrenda. Jesus! O que que é que tá me incomodando mais nesse boneco? Eu não sei o que que é. Não é o fato de tá muito magro. É a cabeça de bebê atochada num corpo... Pode ser. Parece uma cabeça de criancinha, né? De neném, num corpo de adulto. Que faz crossfit. Tem peitoral, tá vendo? Numa cabeça de neném. É isso que tá me dando incômodo mesmo. E a foca virou uma baleia, né? E é! Caraca, a foca é uma orca! Aqui! É um tubarão? Caraca, os cara nem pra fazer a foca, mano. Transformar em outro bicho do mar. Edição, acabou a pilha da minha lapela. Vou ligar agora de novo. Por que que tu não viu se tava sem pilha antes? Porque eu botei rec e recou. Começou a gravar, mas tava sem pilha. Tinha que ter visto que tava sem pilha. Tá gravando, tá gravando. Palhaçada. Tá gravando. Vamo lá. Próximo item falsificado. Esse livro aqui, o cara tá vendendo o meu livro. Aquele primeirão. Não faz sentido por trás da câmera. Ah... Então olha aí. Não faz sentido, Felipe Neto! É muito bom, né? Não aprendi dizer adeus. Não aprendi dizer adeus. Eu acho que tá errado. Eu só acho. Mas a frase faz sentido, cara. Por quê? Porque na época do não faz sentido, você não aprendeu dizer adeus e voltou pro YouTube. Exatamente, então tá bom. Pô, 10,99? Que barato, mano. Eu comprei no centro da cidade, se o teu livro for 2 reais. Isso é sacanagem. É sério. Só porque não vende mais, tá vendo? Não é? Caraca, que vacilo. Tá aí. 10,99. Eu só não sei quando os dois vai chegar. Será que vai chegar o livro do Leonardo ou o meu? A pessoa compra... É na sorte! Próximo. Agora é o meu boneco, tá? Por incrível que pareça, a gente vasculhou, vasculhou, vasculhou e achou um boneco meu. Tem 8 trilhões do Lucas e um meu. Olha aí, ó. Pra quem quiser... Mas por que que decepou minha mão? Por que que eu não tenho mão? Meu Deus! Não tá tão ruim esse não, vai. Caraca, o cabelo podia ser um pouquinho menor, vai. Ué, eles usaram uma meia. Meu Deus do céu, meu cabelo vem até aqui em cima. Caramba, cara. Quanto é que tá? 35 reais aí! Dá pra ganhar um dinheiro, hein. Caraca, mano, é vendido no site oficial do... Não, é inacreditável, gente. O que tá acontecendo é um negócio inacreditável. Tem boneco pirata do Lucas sendo vendido em shopping. Shopping mesmo, loja de shopping, boneco pirata sendo vendido. É uma coisa incrível a cara de pau da galera. Mas vai cair todo mundo, porque o Lucas tá com a equipe jurídica lá, amigo. Vai atrás. Lógico, né, cara? Os caras ganhando dinheiro em cima da imagem da pessoa sem pagar um centavo pelo direito. Próximo, olha aí, ó. Criam todo tipo de produto do Lucas. E quando eu digo todo, eu quero dizer todo. Inclusive, uma cadeira. Ai... Por que que tem uma cadeira do Lucas Neto sendo vendida, gente? Por que que alguém ia querer sentar no Lucas? Não faz sentido algum. E nem é uma cadeirinha de carro, sabe, pra criancinha, não. É uma cadeira, normal. Olha lá, você senta na cara do Lucas. Uh, que horror. Parece uma cadeira de ônibus, né, cara? Não lembra um pouco, se fosse mais alto aqui, ia ser o ônibus do Lucas Neto. Aí, isso ainda é maneiro. Não é difícil não, hein. É, deve ter algum já. Já deve ter. Deve ter, com certeza tem. Que é o logo pra festa. É, mais um, olha aí, ó. Mais um boneco. Que isso, é o boneco do bailarina? Ou os pés? Mano... Caraca. E sabe o que é o pior? Essa caixa aqui que tá atrás é a caixa original. Tá vendo? Tem o coisa buraco aqui, ó. É a caixa original. Eles pegam a caixa original, botam um boneco pirata na frente. Que, meu Deus do céu, gente. Ele tá com o boné pra frente. Nem... O boné tá pra frente. Não tem nem o cabelinho lourinho, mano. Pegaram o boneco de um frentista, pintaram a foca e falaram, É o Lucas Neto com os pés de lado assim, ó. Parece bailarina fazendo aquele passo. Sabe uma coisa que não é pirata? O livro aqui do canal. O Mundo Segundo Felipe Neto. Esse aqui é original. E você pode garantir o seu no link que tá aqui na descrição, tá bom? Ou dá de presente pra alguém que é fã do canal. Com certeza a pessoa vai adorar. Eu já vi várias velhas no shopping do livro. Mas é original, Bruno. Tá na livraria, é original. Mais um, vamo lá. Felipe Neto show dia 22 do 4 mil reais? Quê? Caraca, cambista. De um show que não existiu. Eu não fiz show esse ano. Não tinha show nenhum embarcado pro mês 4. Por que que é 4? Já né, mas abril. Não fechou nenhum em abril. É verdade. O cara simplesmente botou lá pra ver se cola. E alguém compra. Mil reais! Caraca. Três disponíveis. Tem três, é. Ele comprou três. Ele tem três ingressos. Meu Deus do céu, gente. Imagina se alguém comprou, cara. Que coisa triste. Tomem cuidado, tá? Pelo amor de Deus. Tudo que é meu oficial sai nas minhas redes. No meu Instagram, no meu perfil do Twitter. Nunca acreditem em posts que saem por aí que você não pode verificar se tá vinculado à minha conta. Tá bom? Mais um produto, vamo lá. Essa aqui é a camisa original... não, não é original, né? Piratona do Felipe Neto. Olha aí. O horror. O horror, gente. Que camisa feia, mano. Pelo amor de Deus, não vistam isso, cara. Eu achando que a moda não podia piorar. Olha só que imagem. Alguém comprou isso? Não, não tem nenhum vendido. Graças a Deus. Cara, certamente isso aí... Ih, novo, um vendido. Alguém comprou. Você que comprou, por favor, tira uma foto e bota lá no Instagram e me marca, tá? Porque eu preciso ver essa cena. Não comprem produtos pirata. Mas já que você gastou seu dinheiro, me mostra lá. Cara, 55 reais. Eu tô perdendo dinheiro, cara. 55 pila? Uma camisa feia dessa? Por isso. Por isso o quê? Por isso. Isso daí na camisa, isso daí é um... Uma... Ainda mais que tem essa foto. Não entendi o que que você tá zoando. Se sou eu, ou se é o preço, ou se é a loja. Não entendi. O Bruno só mandou um por isso. Por isso. Por isso. Não dá pra descrever. E você ainda tá apoiando um ex-presidente aí. Por quê? Olha lá, o Comediante Collor. Meu Deus, agora que eu vi. Camiseta NW2904, Felipe Neto, youtuber Comediante Collor. Acho que vocês nem sabem quem é Collor. Não, Collor foi um presidente da república, tá? Pra você que tá assistindo aí. Caraca. Aqui era pra ser colorido, né? Tô horrorizado com essa camisa, cara. Caraca, meu. Foi o cabelo mais feio que você já usou. Foi. Próximo. Barraca de churros. Olha só. Car... Ainda bota a Nutella ali, tá vendo? Pra se aproveitar dos bagulho tudo. Olha lá. Alguém disse churros? Churros dos irmãos Neto. Caraca. Ó, dinheiro sendo perdido aí, de franquia. É, vou botar a barraquinha de churros na rua. Churros não é vegetariano? Vegetariano é, só não é vegano, né? Que é doce de leite. Ah, mas tudo bem, mas... Dá pra fazer vegano também, né? Mas vegetariano, eu sou vegetariano, então dá pra ter. Tem churros de carne? Deve ter, né, cara? O pessoal inventa tudo. Inventa até sushi de macarrão, sushi de bife. Churros de carne deve ser muito bom. Não deve, não. Churros de carne moída. Cruzes, meu Deus do céu. Feijãozinho. Com açúcar e canela e carne moída no meio. Feijão, feijão. Que horror. Esse aqui é incrível. Esse aqui tem muito, tá? A gente só pegou um, mas tem muito na internet. O pessoal pega um objeto qualquer, tipo, sei lá, pega esse controle remoto. Fala controle remoto do Felipe Neto e bota pra vender na internet, pra ver se alguém compra. Aí esse cara botou, ó lá, ó. Tênis. Tênis Armani jeans do Felipe Neto. Pronto, entrega. 149 reais. Um tênis usado, que você compra achando que... Falso. Deve ser falso. Então tênis da Armani de 150 reais tem? Sei lá, Bruno. Exato, não sei. Aí o cara vende e fala, ó, ó, é do Felipe Neto, compra aí. Alguém compra e você acaba comprando só um tênis usado pelo Kleber. Tu já teve esse tênis? Não. Nunca tive esse tênis aqui na minha vida. Nunca passou pelo meu pé. É, se um dia o Felipe for vender um nos tênis dele, não vai ser 149 reais não, gente. Por que que eu venderia um tênis meu? Eu não vou vender tênis nenhum, cara. Não, eu dou. Não. Vou falir, agora eu vendo tênis. Usado. Meu. É, dá pra comprar a casa. Para, Bruno. Próximo. Boneco Felipe Neto e Bruno Correia. Olha aí. Mas é um Playmobil, cara. É só um Playmobil velho. Pô, escreveram o meu nome certo. Sete reais é quanto a gente tá valendo, moleque. Sete. Quem sou eu e quem é você, Gui? Eu não sei, porque os dois são brancos. Pois é, os dois são brancos. Um usa óculos. Bom, se bem que você usa óculos de vez em quando. É. Então acho que você é esse aqui, Bruno. É, mas você não tem o cabelo daquele jeito. Pois é, hein. Nem eu. É, se bem que esse aqui tá sem cabelo. É você mesmo, Bruno. É você mesmo. É careca, usa óculos. É tu. Só que tá de gravata, né? Nunca... o Bruno nunca usou uma gravata na vida dele. Eu fiz aí na época da TAM, da TAM. Da TAM? Tu usava gravata na TAM? Eu usava gravata. Tem uma... tem uma foto aí, ó. Olha aí, foto do Bruno Correia de gravata. Que isso, moleque. Caraca, pô. Excitou metade do Brasil. Não é? Mais um, olha aí, boneco do Lucas Neto de Chernobyl na tela. Ai, olha aí. Ah, isso daí tá com... o que que eles pegaram? Cachumba? Cachumba! É verdade. Fica com aqueles negócio grandes aqui, né? Caraca, boneco do Lucas Neto com cachumba, cara. 30 reais. Nem escreveram o nome do meu irmão direito, ó. Botaram um C só. É com dois C, ô. Inferno. Caraca. Pelo menos é foca, não é tubarão. Pelo menos isso a seu favor. E por último, temos mais um aqui, ó. O Mundo Segundo Felipe Neto mais iPhone igual Galaxy S10. 10 mil reais. Ué. Não entendi essa equação. Eu não entendi tudo. O cara tá vendendo o meu livro mais um iPhone que é igual a um Galaxy S10. Por 10 mil reais? Por 10 mil reais. Ai, que iPhone é esse? É o 25. Que iPhone é esse? Que livro é esse que ele tá vendendo? É o livro com um enigma solucionado? O que que é pra valer tanto dinheiro, assim? Porque tem um enigma aqui dentro, tá, gente? É isso que eu quis dizer. Tem um mistério aqui dentro pra quem quiser comprar. Cara, 10 mil reais. Eu tô perdendo muito dinheiro, Bruno. Tô perdendo muito dinheiro, cara. Putz Grilo. Fotinha bonitinha. Essa. Olha que fofucho. Não. Não, por quê? Não, eu tô esquisito. Por que que eu tô esquisito? Porque tem esse cara aí no meio, cara. Qual cara no meio? Tem dois caras aqui. Exato, os dois. Para com isso, Bruno. Eu, hein. Fazendo bullying com um colega. Palhaçada. Mas quem fala? Eu não faço bullying com ninguém. Então, gente. Espero que vocês tenham se divertido. Não comprem produtos pirata e verifiquem antes de fazer uma compra. Pelo amor de Deus. Sugestão, só compre quando o Vigia de Preço funcionar. Vocês conhecem o Vigia de Preço, né? Se você compra usando o Google Chrome ou o Firefox, eu vou deixar o link aqui embaixo pra você instalar o Vigia de Preço no seu Google Chrome ou no Firefox. Toda vez que você for comprar um produto, ele vai te avisar se esse produto tá caro ou barato. E aí você sabe que a loja é séria. Exceto na minha loja, porque a minha loja só não funciona o Vigia porque a minha loja só tem um produto. Tá? Pelo amor de Deus. Então não tem histórico de preço a minha loja, é só o livro com o mesmo preço. Então lá vocês podem comprar tranquilos. É felipeneto.com.br, tá? É só essa loja que eu tenho. felipeneto.com.br. Qualquer outra loja não é minha, ok? Então é isso, gente. Se inscreve no canal, deixa o like e vai lá garantir o seu. felipeneto.com.br pra você garantir o seu exemplar do livro e vai ver outro vídeo, vai lá. Maratona Felipe Neto, você sabe que tem que fazer todo dia. Cinco vídeos hoje, vai. Ah, já vi todos. Vê de novo. Pensa em quantos vídeos você já esqueceu. Tchau!